Olá, bem-vindos ao Portas Abertas para o Mundo, um videocast do Colégio Etapa, a escola que mais aprova no exterior. Nos últimos 20 anos, foram mais de mil aprovações nas universidades no mundo inteiro. Nós chamamos alguns dos nossos ex-alunos para compartilhar informações sobre esse processo da candidatura. Eu sou Murilo Artesi, orientador do setor internacional do Colégio Etapa, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que são bolsas de estudo. A gente está aqui com a Laura Félix, a Luísa Brunelli e a Estelle Polakini. Então, quero que vocês se apresentem, falem para mim, para onde vocês vão, o que vocês vão estudar. Eu sou a Laura Félix, eu vou estudar para a Northwest University, eu vou estudar Física e Ciência da Computação. Eu sou a Luísa Brunelli, eu pretendo estudar Engenharia Biomédica e Ciência da Computação em Johns Hopkins University. Eu sou a Estelle Polakini e eu pretendo estudar Física e Economia, Ciência Política, Descubra. Nos próximos episódios a gente vai ver na Amherst College. Legal. Então, gente, bolsa de estudo. Isso é extremamente importante, acho que todos os alunos que estão pensando em ir para o exterior, pensam em ter uma ajuda financeira da universidade. Então, como vocês começaram a pesquisar sobre bolsa de estudo? O meu processo foi bem simples. Eu comecei a perguntar para os meus amigos, que estudavam em universidades de exterior, e falaram, ah, quanto que a sua universidade deu de bolsa? Aí eu já ia começando a descobrir quais universidades não davam muita bolsa e quais davam. E foi aí que eu cheguei na Northwestern, que é uma das que mais dão bolsa junto com a Duke e a NYU Abu Dhabi, eu acho. Legal. Eu comecei a pesquisar muito, assim, na internet também, eu assistia muitos vídeos no YouTube e em sites específicos das universidades, e também de bolsas de estudo externas, né? Que é como a gente chama quando não é dada pela própria instituição. Ah, bacana. Tem bastante também, né? Tem. Nossa, com certeza, tanto de fora do Brasil, como as do Brasil mesmo, que a gente pode falar disso depois. Eu faço tanto com as palavras da Laura, como da Luísa, as minhas, porque dentro aqui do TAPA, tipo, a gente sempre via gente indo para fora, e a gente sabia quais faculdades, tipo, tinham uma incidência maior de bolsa, e quais, pela cultura de dentro da escola, você já vai percebendo. E, de novo, você pode reforçar esse conhecimento, ou saber muito mais disso, através da internet, tipo, pesquisando, sei lá, Tandana University Financial Aid. Financial Aid, no caso, é o ciano financeiro, costumeiramente, por necessidade. Então, tipo, eu acho que esse é o primeiro passo mesmo, para tomar. Aí, depois, resto é resto. Tem um site que me ajudou muito, que eu não sei se muitas pessoas conhecem, que é o Reddit. Que pode parecer uma coisa besta, porque o Reddit é normalmente utilizado para você falar sobre jogos, ou coisa do tipo, mas eu usei ele para pesquisar bolsa. Então, toda hora eu estava pesquisando, ah, Miami University, bolsa para international students. Porque tem dois tipos diferentes de bolsa, né? Aqueles para os americanos de verdade, e para as pessoas que não são americanas. Isso é mais importante do que todo mundo acha que é. Sim. E volta contra você depois. Exatamente. Tem que ver se tem bolsa disponível para aluno internacional, se tem aluno que é americano, e tem bolsa que é só para eles, né? Isso é muito reincidente, tipo, Need Based Financial Aid, ou seja, é o ciano financeiro por necessidade, é praticamente inexistente em state schools. Exatamente. Ou são, tipo, as universidades maiores, com maior quantidade de alunos. E nas públicas, né? É, são universidades públicas. São universidades estaduais, e elas nunca dão financial aid, ou bolsa por necessidade, para estudantes internacionais. Você consegue umas bolsas de mérito, dependendo das suas notas ou outras questões. Mas nunca é o suficiente. É, nunca é o suficiente. Mas é bom falar também que as universidades públicas dos Estados Unidos, elas são pagas. Elas normalmente são mais... Sim, sim. São mais baratas do que as privadas, mas elas são pagas. Mas é diferente daqui do Brasil, então... Sim. Enquanto isso não, tudo que você paga são dois reais no bandejão. Sim. Ótimo. Tipo, é uma diferença bem disparada. Por exemplo, a University of Michigan, que eu acho que é pública. E a Michigan, sim, é pública mesmo. A tuition dela é o quê? 40 mil dólares ao ano. Enquanto, por exemplo... A tuition, traduzindo, é tipo uma insanidade. São os custos acadêmicos em si. É anualidade, né? Exato, anualidade. Exato. E de uma universidade, por exemplo, Harvard, 80 mil dólares. É bem diferente. Vanderbilt, 90 mil. Gente, Vanderbilt, 90 mil. O que é isso? O filme? Então, assim, a gente está falando bastante de dinheiro e das bolsas. Vocês conversaram com seus pais responsáveis sobre isso, perguntando o orçamento que eles tinham em mente, vendo com eles, assim, a gente vai ter tanto dinheiro, então a gente precisa de uma bolsa de mais ou menos tanto. Como é que foi essa conversa? No meu caso, como a minha família não pode pagar muito, eu meio que já fui com a... Com a assumption, com o pensamento de que a gente não pagaria nada. Então, eu meio que... Quando eu estava preenchendo o CSS Profile, que é um documento que a gente... É tipo um imposto de renda. É um site, né? Que você vai mandando todas as suas informações financeiras. O CSS Profile, assim, explicando para o pessoal que não entende do processo de candidatura, é basicamente um formulário gigante que você demora dias para preencher. É horrível. É perguntar absolutamente tudo. Você começa em qual é o seu nome e você termina aí. Mais ou menos, quanto você gasta em entretenimento por ano e roupa. Exato. Se você tivesse que chutar outros custos, como, por exemplo, mensalidade de clube, quanto que vai nisso? Exatamente. Eles perguntam absolutamente tudo. E quanto mais detalhes você der, mais chances de pegar uma bolsa no legal você tem. Porque, tipo, mais elas vão conhecer a sua situação. Com certeza, é. É um sofrimento válido, sabe? Não arrependo. Porque a bolsa também é por necessidade financeira que... Na visão da universidade também. Nossa, sim. Isso é uma coisa que, às vezes, tem uma discrepância do que a sua família acha que você pode pagar. É o que a universidade considera que você pode pagar. Com certeza. Que é o que você está demonstrando com esses documentos financeiros. Então, isso também é uma coisa importante de você pensar que pode ter essa discrepância um pouco. Sim. Sim, com certeza. Eu tenho amigos que sofreram muito com isso, assim, tipo, recentemente. Coisa que pegou bastante. É um pouquinho triste falar disso, mas é. Pode acontecer. A meta é que não aconteça nunca, mas... Não, mas depois a pergunta é que a gente deve descartar. Sim. E falando que a Lu comentou já, tipo, de bolsas de necessidade também. E a gente estava falando de bolsas de mérito, de state schools. Eu acho que é bom a gente comentar que a gente tem uma diferença entre bolsas de mérito e bolsas por necessidade. A bolsa de mérito você consegue alcançar por notas em provas padronizadas, como SAT, SAT, SAT... Assim vai. E bolsas... Ou por notas na escola, tipo, GPA, que é uma média no geral. Exato, histórico. Histórico ou até seu currículo. Exatamente. Tipo, a minha irmã fala, poxa, essa matemática currícula... Poxa, mandava muito em simulação da ONU. Bora. Vamos dar uma bolsa aqui. 20 mil dólares. Isso cobra a faculdade? Não, mas... E 20 mil dólares para a UN. Eu exagerei agora, perdão. E tem outro tipo, que é a bolsa de necessidade financeira. E as bolsas de necessidade são, basicamente, elas vão ser o CSS e falam, hum, essa pessoa pode pagar tanto por ano. Sim. E nesse mérito, tem faculdades que aceitam independente do seu valor no CSS, que são as need blind, e tem umas que se importam muito com isso. Tipo, a gente só vai aceitar se você, tipo, não é só se você puder pagar, mas é tipo, a gente vai considerar a sua habilidade de pagar como um fator. Ou seja, se você precisa de bolsa, você tem que mostrar um perfil mais impressionante no geral, sabe? É uma coisa negativa. E são muito poucas as need blind. Essas need blind, que não vão olhar no sustento financeiro, são bem poucas. É, Princeton, Yale, Harvard, Yale, não, Yale, sim, MIT, meu amorzinho. MIT, agora, Dartmouth. Brown, nos próximos anos. Brown vai virar também. É, Brown vai ser a partir de 2026, se não me engano. Minerva. Então, são bem poucas, né? Georgetown é need blind, mas não é funded math. Ou seja, eles, tipo, não ligam para suas necessidades financeiras na hora de admitir, mas não se sentem na obrigação de cumprir todo o valor que você precisa. Georgetown. Então, tipo, você pode passar, mas você pode não vir. Georgetown. Eu estou falando de Georgetown. Ah, você está falando de Georgetown. Então, realmente, né? Você tem que se preparar, tem que pesquisar bem para conseguir ver realmente que universidade vai oferecer aquilo que você precisa. Saber qual é o seu orçamento. Encontrar ali as universidades corretas, né? Para você conseguir se candidatar. E nesse processo de candidatura, né? A gente, para quem, vocês conhecem, mas para quem está vendo a gente, tem que escrever redações, tem todo o seu histórico escolar, carta de recomendação, para se candidar para a bolsa de estudo. Vocês tiveram que fazer alguma coisa a mais ou foi junto com a candidatura? Como é que foi esse processo? Eu só tive que fazer o CSS Profile em um documento específico da Northwestern. Eu tive que fazer o CSS Profile, né? Que é como a gente já falou, esse documento ali com as informações financeiras. E eu também tive que mandar imposto de renda dos meus pais. Nossa, sim. Imposto de renda, carta bancária, carta de empregador, tipo, ah, seu pai trabalha numa empresa e ela não é o dono. Aí o empregador, tipo, escreve uma carta. Fulano trabalha aqui, fulano ganha tanto por mês. Eu até assisto isso porque eu sou dono da empresa e eu pago ele. E assim vai. São documentos bem... Todo mundo tem um trampinho para ficar pedindo esse tipo de coisa, né? E tem que traduzir no inglês também. Exatamente. Então, o imposto de renda você tem que traduzir. São vários passos. Experiência também. São alguns passos. E a própria universidade, às vezes, pediu alguma redação a mais, alguma coisa a mais? No meu caso, sim. Mas foi para uma bolsa de mérito. Ah. Eu me candidatei para Vanderbilt e meu resultado saiu um mês antes, na realidade, do resto, porque eu recebi a Chancellor Scholarship, que é basicamente uma bolsa que fala de... Como que eu posso dizer? Elas pegam jovens que têm experiência com ativismo ou com engajamento nas comunidades em que vivem. E você fala, tipo, desse engajamento nessa redação que você manda para a bolsa. E aí, elas esclamam, tipo, mais ou menos 30 por ano do mundo todo. Tipo, para essa bolsa em específico. O Vanderbilt tem uma série de bolsas de mérito, tipo, distribuídas em vários campos. Tem para empreendedorismo, que é a Ingram, o Ingram Scholars. Tipo, tem uma para todo mundo, que é a Cordillous Vanderbilt. Tem essa em específico, o pessoal que manda de liderança em comunidades pequenas, que é a Chancellor's. E assim vai. Tem muitas, 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 muitas. Tem, que legal. E aí, elas pediram uma redação específica para mim, que era, tipo, ah, fala de um problema que você achou numa comunidade que você... Na qual você estava habituada e, tipo, fala sobre isso. Como você buscou resolver e tal. E eu falei da minha participação na Equipe Nacional de Diversidades do Movimento Escoteiro. E isso foi... Eu acho que foi muito, muito, muito vital para a minha aprovação na faculdade, bem como na bolsa. E isso serve para tudo, sabe? Tipo, vale para absolutamente qualquer atividade que você se envolva. Desde que você impacte o meio em que você está. Se eu não me engano, especificamente, Vanderbilt, nessa de Chancellor's, pedia para um ambiente escolar que você tinha impactado. Dentro da sua escola. Então, tipo, sei lá, se você faz Cria, que é o projeto de arte aqui do Etapa, e você fez algo muito bacana na área de escrita criativa, e você engajou todo mundo a escrever sobre um tema que não é tão abordado, tipo, ah, você pega um negócio que é muito tabu, né? Tipo, onde você vive, na sua área, e você transforma isso em várias peças de arte. Poxa, isso é impactando sua comunidade positivamente. Tanto dentro da escola como fora. Poxa, você pode escrever sobre isso. E, com certeza, muitas outras faculdades pedem, como que eu posso dizer, redações nessa mesma linha. Então, é. Eu quis, e desculpa me prolongar muito aqui. Eu acho que vocês não tinham, tipo, experiência com bolsa de mérito nesse nível de fazer S&M? Eu até tenho. Por favor, Lu. Eu fiz para várias, assim. É porque eu fiz um processo para a Johns Hopkins que se chama Early Decision. Então, basicamente, você se candidata mais cedo para a universidade, para uma universidade só, que seria a sua primeira opção. E você assina uma espécie de contrato falando que, se você for aceito, se você for aprovado, você vai se matricular naquela universidade e vai cancelar as outras candidaturas. Então, Hopkins não tem nenhuma bolsa de mérito que exija uma candidatura separada. Mas, para outras universidades que eu estava me candidatando, eu tive que fazer essays, eu ia ter que fazer entrevistas específicas para as bolsas. Essas são as sedações, né? Essas são as sedações. Específicas para essas bolsas de mérito, que iam desde, ah, uma bolsa específica para liderança, bolsa específica para mulheres, bolsa específica para ciências, engenharia. Então... Se você procurar o suficiente, tem bolsa para absolutamente qualquer coisa. Tem umas bolsas muito específicas, realmente. Até para hipismo. É. E uma das coisas... Você foi atrás, né? Não. E uma das coisas que eu acho importante de lembrar também é que, às vezes, as universidades têm bolsas de mérito que você só se inscreve lá clicando num botãozinho. Eu acho que o exemplo desse que a Lu falou é o Amory Scholars, de Amory University. Que, basicamente, você só tem que colocar uma caixinha lá na hora de aplicar e falar, ah, você tem que mandar até dia 15 de novembro. É, exatamente. Que é, tipo, 45 dias antes da data certa para a regular decision. Regular decision é, tipo, o prazo normal das faculdades, que não é early, que nem a Lu falou, dois meses antes. E é só mandar, tipo, em 15 de novembro, até 15 de novembro, clicar na caixinha e esperar pelo melhor. Mas, por favor, prossiga, que eu sei que você vai falar do outro lado. E tem outras... E uma coisa boa de lembrar, você tem que estar sempre atento aos requisitos extras para essas bolsas de mérito que você está se candidatando. Então, às vezes, como a Estela falou, é mandar antes. Ou, às vezes, é você fazer um processo separado também. Você mandar a sua application para a universidade, sua candidatura, mas também mandar um formulário específico para aquela bolsa com mais redação e daí passar por um outro processo seletivo também. Que é o caso de Vanderbilt. Além de documentos a mais, tem prazos diferentes. Tem prazos diferentes. E, às vezes, se você perder o prazo, já era. Vandy, por exemplo, o Vandy vai para o nome de Vanderbilt, resumindo muito, foi 1º de dezembro. E você, assim, você podia aplicar para N bolsa, sabe? Você podia aplicar para absolutamente todas as bolsas de mérito que tinha lá. Sim. Desde que você mandasse até 1º de dezembro. Ponto. Isso. Era a única condição que eles tinham. Pode continuar, por favor. Não, mas é muito bom saber isso, né? Porque tem que se organizar, né? Saber o prazo da candidatura em si, dessas outras bolsas. E é muita coisa, né? Muita documentação. Então, assim, vocês, já que participaram desse processo, foram bem-sucedidas, né? Tiveram bolsas. Vocês têm alguma dica, né? Para o pessoal que vai passar por isso? De pesquisa, de organização? Coisas que vocês fizeram e deram certo? O que vocês gostariam de terem feito? Eu acho que fazer uma planilha e colocar todas as universidades que você está interessada e pesquisar o quanto de bolsa que elas dão para alunos internacionais em média é um bom começo. Porque tem universidades que dão, tipo, zero bolsa para a internacional. Não, 5 mil dólares de mérito por ano e falam, é suficiente, já deu. Exatamente, para alguém que, por exemplo, a família recebe 10 mil reais por mês, não consegue pagar uma faculdade de 75 mil dólares, sabe? É uma coisa completamente fora do comum. E você tem que olhar para as suas próprias necessidades e ver como isso bate com os interesses da universidade. Com certeza. E também, uma coisa que me fez lembrar, é que às vezes a bolsa não vai cobrir os 4 anos, né? Às vezes uma bolsa pode ser apenas de 1 ano. Sim, você tem que ler, estar bem atento a tudo, as informações, as bolsas, pesquisar. De preferência, no site da própria universidade, porque vai ser a fonte mais confiável aí. Com certeza. Então, ver se está falando que é para todos os anos, se é para um ano só, que serve também, se aplica para alunos internacionais, isso é importante. Sim. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos é, não encontrou informação ou está com dúvida, manda um e-mail para a universidade. Manda um e-mail. Sim, eles respondem super rápido, eles gostam de responder dúvidas. Só também não vai perguntar uma coisa que está no site. Estão encarados no site da universidade. Exato. Vê lá primeiro e depois... Comunicação é bom, mas vamos lá, né, galera? Pô. É, tem que ter isso. Vocês têm alguma dica? Eu acho que, se bolsa é uma coisa muito relevante para você, eu acho que você tem que estar bem ciente de quanto a sua família pode ou está disposta a pagar, para você já ir com isso em mente na sua pesquisa de universidades. E daí, eu acho que isso tem que ser a primeira coisa que você olha na universidade. Sim, com certeza. Porque já aconteceu várias vezes eu começar olhando pelo curso ou pela infraestrutura da universidade, eu ficar apaixonada ali pela universidade, e a universidade não dá nenhuma bolsa. E eu acho que dá para a gente poupar esse sofrimento. Sim. E ir direto para a bolsa e depois você vê o resto. Sim, é bem importante. Uma tática que muita gente usa é primeiro pesquisar quais mais dão bolsa e começar a cortar a lista que, de fato, vai se candidatar a partir daí. Eu acho isso muito válido, na real. Tipo, facilita muito a vida, evita muitos sofrimentos. Facilita. Uma das coisas bem direta ao ponto. E, repetindo o que a Laura falou no começo, que é muito importante, esse ano, Northwestern, Duke e New York University Abu Dhabi deram muitas bolsas, muito boas para brasileiros. Sim. Então, são recomendações ótimas. Eu sei que Amherst deu três bolsas de 100%, assim, direto, para brasileiros esse ano. Todos os brasileiros aprovados pegaram 100%. E, assim, são exemplos bons, sabe? Poder olhar e falar, caramba, dá para pegar algo legal daqui. É que, normalmente, essas listas de universidades que você pesquisa, assim, ah, no Google, universidades americanas que dão mais bolsa para brasileiro. É lá, Harvard. E Harvard, sabe? Assim, nada contra qualquer pessoa que está aplicando agora. Mas Harvard é Harvard. É 3% de pessoas ainda aceitas. E, cara, tenta ir umas coisas, assim, mais acessíveis, mais de boa, assim, para você entrar. Tem como, sabe? Tem como. Existem muitas universidades, né, lá fora. Então, tem muita opção. Você consegue... Tem mais de 4 mil instituições de ensino superior nos Estados Unidos, cara. É impossível que nenhuma. E uma coisa que você tem que pensar também é no seu perfil como aluno, né? Ver as suas notas, como você está indo, o que você quer fazer, ver se a universidade vai ter ali uma boa área, né? Um bom departamento naquela área que você tem interesse. Então, tem muitas coisas ali. E ver a cultura da universidade, assim, em geral. Porque, às vezes, por mais que tenha o seu curso, você pode não se encaixar muito bem ali. Só porque é Harvard, sabe? Eu acho que é muito romantizado, assim. Mas não necessariamente todo mundo vai se dar bem lá. Com certeza. Uma coisa que eu desprezava muito antes de me fato candidatar, e depois certou um fator muito decisivo entre as que eu passei, foi a localização. Assim, eu ficava... Ah, eu não meigo de onde eu vou. Se eu passar, tá bom. A gente resolve isso depois. Aí, eu passei uma no Texas, uma no Tennessee e uma no Massachusetts. Os filmes são gritantemente diferentes. E aí, poxa, você olha para isso e pensa, cara... Putz. Você tem que olhar para isso também, sabe? Tem que olhar... Eu também fazia que nem você. Tipo, eu não considerava muito a localização na hora. Porque quando você quer uma bolsa de estudos muito grande, as suas opções são um pouco limitadas. É, você não tem muito momento de ser fresco, né? Ou vai, ou vai. Então, realmente, tipo, quem não precisa de bolsa, tem muito mais ali como avaliar a localização e outros quesitos. Para a gente, a bolsa, como era a prioridade, a localização, às vezes, fica um pouco abaixo na sua lista ali. Então, é uma coisa para considerar. Exatamente. Mas, ainda assim, não vai ser tão limitado. Tipo, ah, só quero nesse estado, com bolsa integral, nessa cidade, nesse... Daí vai ficar meio complicado. Pô, não é por nada, mas assim... E outra coisa, assim, indo no contraponto total do que eu disse sobre a localização, se candidata em com a mente aberta, gente. Assim, de verdade. Ah, mas eu não gosto de camora. Aprenda a gostar, divirta-se. Viva o Texas, sabe? Coisas do tipo. É, eu amo os Texas. E eu realmente acho que, sei lá, dá para se adaptar a qualquer coisa, sabe? Depois, quando todo mundo aqui estiver vendo passar e dá tudo certo, e você tiver mil opções, aí você se preocupa com a localização. Exatamente. Mas, até lá, não é um problema tão relevante. Sim, é. É legal se preocupar, mas não tem que ser só isso, sabe? É, você tem que pesar as suas prioridades, né? O que está realmente, né? Se, realmente, o financeiro é o que mais precisando ali, você vai... Outras coisas vão passar a valer menos, né? Como organização, etc. Exatamente, você faz também o early decision, que nem a gente fez. Então, você já tem que estar meio que ciente da localização e tudo antes de passar. Sim, exatamente. Se você passar, você vai. Eu acho que esse é o caso que mais tem que se importar com a localização, né? Porque, querendo ou não, dois meses antes, você decide, você vai passar os quatro próximos anos da sua vida. Sim. Se eles aceitarem. Essa data do early é em novembro, né? É, você manda em... Primeiro de novembro. Primeiro de novembro. E daí, você recebe, mais ou menos, meio de dezembro. Isso. Exato. É um mês e meio. Então, a gente já ficou sabendo para onde a gente ia em agosto e dezembro do ano passado. Então, a gente não precisou, por exemplo, fazer várias provas brasileiras também. Então, a gente não tinha essa carga extra, como, por exemplo, a Estela teve. Sim. E o early decision é uma tática muito boa de você... Não é uma tática, assim, né? Eu me sinto meio ocupada falando isso. Mas é uma tática. Mas é uma tática. É uma estratégia. É uma estratégia de você mostrar para a universidade que você quer só ela. Só ela. Demonstrar interesse. Isso é muito importante. Que tem universidades que consideram como critério de avaliação ou demonstrated interest, que é interesse demonstrado. E existem bolsas que estão disponíveis para aluno que aplica early, né? O quanto antes você aplicar, melhor. Sim. Uma coisa a considerar é que, tipo, quanto mais cedo você chegar naquela universidade, ou seja, quanto mais cedo você passar, mais bolsa ainda vai ser disponível. Mais dinheiro vai ter. Exatamente. Então, se você aplicar early decision para Northwestern, Johns Hopkins, que são opções não muito populares entre brasileiros no geral, mas que recentemente estão ganhando popularidade a mais, e são muito, muito, muito boas, tipo, muito boas mesmo, mais chances de você conseguir uma bolsa muito boa numa universidade de elite. É. E, assim, early decision é uma tática maravilhosa. E, por outro lado, a gente falou de prazos e datas, resultados de early. Só para falar em regular decision, que é o prazo normal, você costuma mandar em 1º de janeiro, 1, 2, 3 de janeiro no geral. Normalmente, todo mundo manda, tipo, finalzinho de dezembro, né? Porque mandar... É, não deixa para mandar no novo. É, gente. Ideia horrível. Por favor, não. Poupem-se. O site cai. É péssimo. Exato, tem que se programar. E com isso, né? O pessoal que se aplica... Pode falar, Estela. E sai no meio de março, tipo, sai entre o meio de fevereiro e o final de março, sabe? É um mês e meio de muitas emoções na sua vida. Só comentando meu ponto, mas como eu te interromper, Murilo? Que é isso, Estela, sem problemas. Então, o que eu ia falar era sobre, né? Essa preparação para a candidatura, né? A gente vem falando, né? Tem que se pesquisar, se preparar antes. Para quem vai aplicar antes, né? No early, 1º de novembro, tem que estar bem preparado. Então, não é qualquer um ali que vai conseguir, né? É puxado. Tem que conversar com os pais, tem que se preparar, tem que ter as notas legais. Tem todo um processo para estar bem preparado por ele. Porque não adianta você aplicar early sem ter uma aplicação boa e receber ou não na universidade. Você não vai conseguir se aplicar depois. Sim, o early, por exemplo, ele, em geral, estatisticamente, aumenta as suas chances de ser aprovado. Porque você demonstra esse interesse, você tem mais bolsa disponível, por exemplo. Mas também é conhecido por ser uma rodada onde tem as melhores candidaturas. Exatamente. Porque todo mundo que se acha bom o suficiente, vai mandar early falar. Então, é um pouco competitivo também. Então, não necessariamente o benefício de ter uma taxa de aceitação maior, se você não estiver preparado, às vezes não vai te fazer bem. E a resposta pode ser o não, pode ser o sim, mas talvez você seja deferred, né? Que é quando eles pegam o seu application e jogam para o regular. Então, eles não te dão a resposta ainda. Fala assim, olha, não é sim, não é não. A gente está se transferindo ali para essa outra... A gente vai te comparar com o resto das pessoas na próxima rodada, que é o regular decision, e aí a gente decide. O videocast de tecnologia, apresentado pelo Pedro e pela Letícia, o Pedro foi deferred de Cornell e depois ele foi aceito. Então, acho que é uma ideia legal para quem estivesse interessado nesse tópico de deferred e estresse do tipo. Inclusive, falando em Ivy League, tipo o Cornell, esse nível de competitividade no Early Decision aumenta consideravelmente se você está aplicando para uma Ivy League. Exato. Todo mundo vai ir lá para a Colômbia, todo mundo vai ir lá para a Penn, todo mundo vai ir lá para a Dartmouth, todo mundo vai ir lá para a Brown. Or the Action para a Harvard. É, tem que se preparar, né? Nossa, o Reaction de Yale foi uma bloodbath. Ano passado, bloodbath, tipo, chacina, sabe? Foi difícil, foi bem difícil. Bom, eu quero mudar só um pouquinho de assunto, porque a Luísa, ela tem um major de saúde que eu acho bem interessante. Então, eu queria saber um pouquinho sobre você, Luísa, a escolha desse major, por que você decidiu fazer, o que você quer fazer com ele, explicar um pouco mais para a gente. Sim. Então, o que eu quero fazer é engenharia biomédica. Então, ele é uma mistura, assim, entre exatas e biológicas, mas ele é, acima de tudo, é uma engenharia. Então, tem o ciclo básico, como a gente chamaria aqui de engenharia, e daí você aplica a engenharia para a área da inovação na medicina. Então, tanto de equipamentos médicos, próteses, por exemplo, instrumentação biomédica, como eu falo, aqueles robôs para cirurgias, assim, tem várias possibilidades ali. E, para Hopkins, eles têm o melhor programa do mundo atualmente de graduação em engenharia biomédica. E é o único major, né? Que é o único curso de graduação deles que você tinha que se candidatar especificamente para ele. Então, todos os outros cursos, você não declara até o segundo ano de faculdade em Hopkins e em várias universidades também, acho que... A grande maioria. A grande maioria. Tirando algumas como o UC Berkeley, UCLA... Algumas públicas, em geral, são um pouco mais restritas, assim. É, sim. Mas... Não sempre, mas... Existem. Existem, é. Vale considerar universidade para universidade. Na hora de pesquisar, pesquise isso também, talvez seja importante para você. Se você está indeciso, principalmente, também é bem importante. Eu não sabia disso. Descubri agora, surpresa. Festival Promessas. Inclusive, só para comentar que Hopkins é a melhor faculdade de engenharia biomédica do mundo e que a Luísa passou e que ela é sensacional por isso. Então, amamos você. É isso. Obrigada. E... É, então, para esse curso, eu já tinha que indicar lá na minha candidatura, que era a minha primeira opção. E daí, eles iam me considerar tanto para aprovação na universidade, quanto o departamento me avaliou para me aprovar nesse curso também. Então, você tinha que ser aprovado duas vezes, né? É, eu tinha que ser aprovado duas vezes. Então, se eu fosse aprovada na universidade, mas não no curso, o meu contrato de early decision, ele virava inválido. Então, eu podia recusar, por exemplo, porque não era a minha primeira opção de curso. E esse curso é muito difícil de você transferir depois. Então, você não consegue entrar para a universidade e depois fazer uma transferência interna para esse curso especificamente. Então, ele é um pouco competitivo, em Hopkins especificamente. E em algumas universidades, ele é difícil de encontrar. Ele tem várias, tem muitas aí. Eu ia me candidatar para 21 universidades, que oferecia um bolso. Então, assim, e tinha o meu curso. Então, ele tem várias, mas, por exemplo, se eu não me engano, a Amherst não tem. Não, a Amherst não tem engenharia no geral. É, não tem engenharia. Então, essas mais de liberal arts, né? Você pode explicar melhor como funciona. Não vão ter muito, assim, esses cursos. Então, é bom prestar atenção também. Entendi. Porque elas costumam oferecer bastante bolsa. E isso me limitava mais ainda. Ah, entendi. E como, assim, o Colégio Etapa te preparou para essa, né, candidatura, para essa área, assim, de saúde? Teve algumas aulas que você se interessou a mais? Como é que foi isso? Sim, eu acho que o Etapa, ele oferece bastante oportunidades para todas as áreas. E essa, especificamente, assim, que junta exatas, biológicas, tem bastante... Então, as meninas aqui fizeram bastante Olimpíadas de Física. Eu fiz algumas também. Eu fiz aulas de neurociência. No meu primeiro e segundo ano do ensino médio, também fiz algumas outras Olimpíadas de Astronomia, de Química, Ciência, Biologia, Matemática. Acabei fazendo várias, mas não foi ainda meu ponto forte, assim, na candidatura, eu diria. Porque eu me envolvi, mas não foi o meu foco, assim, as Olimpíadas. E qual você diria foi o seu ponto forte, assim, na candidatura? Eu acho que foram as extracurriculares, mas mais voltadas para impacto social. Legal. Muito bacana, muito bacana. Bom, gente, vocês têm alguma dica final, né, para o pessoal assistindo de bolsa, assim, organize-se em Excel? Uma dica final. É, apliquem para a Northwestern. Apliquem para a Hermes. Gente, sério. E elas são negras, elas dão a número de necessidades na hora de aprovar. E elas são muito boas de bolsa. É uma faculdade incrível, assim. A Northwestern tem engenharia. Ei, só falando. Hermes é a terceira faculdade que mais faz uma pessoa que vão fazer uma pós-graduação em Direito depois, para a Law School. Que lá, Direito e Medicina não são cursos universitários, são cursos de pós-graduação. Eu comentei isso para um outro videocast que eu gravei, mas vai comentar aqui também. Tipo, são três anos que você faz, no caso da Math School, que é a Escola de Medicina. Na Faculdade de Medicina você faz mais quatro anos, e no caso da Direito, que é a Law School, você faz mais três. E, basicamente, são projetos para depois da faculdade, sabe? Você estuda Economia, Ciência Política, Biologia, Química. Uma área relacionada ali. Não necessariamente, você pode fazer qualquer coisa, sabe? Você faz física. Mas tem que cumprir os pré-requisitos para depois. É, exato. Você tem que ter notas boas e você tem que ter as curriculares coerentes, sabe? Sim. Não pode ser muito fácil de estar aqui nos como eu tô. É a mesma coisa que você está, quando você aparece para a graduação. Mas, basicamente, é a terceira faculdade que mais forma pessoas que vão para a Law School depois da faculdade, não considerem isso. A Meghan Markle foi para o Northwestern. Sim, eu sei. A gente está na competição. Você está na competição. Ela trabalhou numa série sobre a Law School. É, então. Graças a Deus. Então, quem ganhamos? Northwestern. Não! Hopkins, assim, não tem... Não tinha um histórico tão bom de bolsas para brasileiros. Então, eu até fiquei surpresa. Eu tinha quase certeza que eu não ia passar por causa disso. Você fazendo história. Aqueles tweets de acordei e vou fazer história. A Luísa passou em Hopkins. Mas, realmente, não tinha um histórico muito bom, porque eles são need aware, né? Então, eles consideram lá a necessidade financeira. E, quando a gente fala disso, normalmente, as pessoas acham que é, tipo, ah, só preconceito com alunos internacionais. Mas, não necessariamente, sabe? Das universidades, tipo, ah, não quero dar para os internacionais. Eu acho que, eu não acho não, mas é que tem, assim, tem fundos diferentes, os dinheiros, o dinheiro ali que eles podem distribuir vem de fontes diferentes. Então, tem o dinheiro que vem do governo, mesmo as universidades privadas têm dinheiro do governo para bolsas. Sim. E elas têm o dinheiro da própria instituição. E esse dinheiro, que é o federal ali, não pode ser dado para alunos internacionais, porque é do governo dos Estados Unidos ou do país. Do país, né? E, então, por isso que muitas universidades acabam sendo need aware, porque elas não têm dinheiro institucional suficiente para cobrir a necessidade de todos os alunos internacionais. Sim. E elas precisam avaliar isso na hora de... E eu acho que vale comentar, tipo, eu vou colocar isso até com minha dica final. Sim. Pesquisem se a faculdade é need blind só para... Só para... Domestic. No caso, americanos. Ou também para international students. Porque são muito poucas que são need blind para international students. E, assim, você pode... Só jogando o Google, ah, tal lugar need blind, como é need blind. Nós vamos falar, sim. Sim. Só que não para você, sabe? Então, vai lá e pesquisar bem a fundo isso. E sempre entra no próprio site. Isso entra no próprio site, como a Laura falou, né? Então, pesquisar, entrar no próprio site, são, assim, essencial. Revira o site de financial aid das faculdades, tipo, desesperadamente. Decora aquele negócio, saiba recitar ao contrário. Sim. Vai ajudar bastante a sua vida. E é bom, assim, você olhar também, como acho que a Laura comentou, do histórico ali das bolsas que eles dão, mas também não necessariamente só isso. Você pode arriscar também, que nem eu fiz para Hopkins, e de ir para um lugar que não tem histórico, de dar muitas bolsas para brasileiros. Sim. Você pode ganhar uma bolsa boa, que nem eu ganhei, quase integral. Acorde, faça história. Mas é bom ter essa noção, assim, de não aplicar só para essas universidades que não têm histórico. Sim, como você mesmo falou, né? Você ia aplicar para outras universidades. Eu ia aplicar para outras que também eram need blind, ou que tinham um histórico melhor ali. Isso também leva em conta que tem muitas universidades cujo histórico está melhorando recentemente. Sim. Ou que está piorando recentemente. Tipo, olha anos recentes, olha, tipo, de quatro, cinco anos para cá, para entender qualquer coisa de fato. Porque, poxa, você não pode usar algo de vinte anos atrás de base, sabe? Falar, ah, mas fulano passou com cem por cento em sei lá. Vamos mudar agora. Vamos lá, gente. Uma coisa que está aumentando muito são as bolsas nos Historically Women's Colleges, que são faculdades só para mulher. E, tipo, o Ellesley, por exemplo, está dando bolsa. O Ellesley, Mount Holyoke, Smith. Sim. Smith deu um ano de cem por cento esse ano, inclusive, né? Sim, deu. Sim. Então, no geral... E tem essas universidades menos conhecidas, que, às vezes, têm menos brasileiros aplicando, e você pode ter uma chance maior também nessas bolsas. De conseguir bolsa. Sim, sim, exatamente. Então, isso é bom de você pesquisar também. Às vezes, faculdades que são menos conhecidas ali, você tem mais chance na situação. Cuida da competitividade. Resumo é, não apliquem para Harvard, apliquem para Northwestern. Esse é o novo. Bom, mas, no geral, pelo que eu peguei... É, 100 quilômetros de Boston. É quase Harvard. Você bate para Harvard. Eu ia aplicar para Harvard. Mas, pelo que eu peguei, eu entendi assim, é pesquisa, pesquisa, pesquisa. É assim que você vai encontrar as suas respostas. Bom, gente. Uma hora você descobre. Muito, muito obrigado por todas essas dicas e informações. Vocês foram incríveis. A gente do Colá de Tapa está muito orgulhoso de vocês. Quero desejar a maior sorte do mundo nessa nova fase da vida de vocês. Então, muito obrigado por tudo. A gente agradece. Na dúvida, vai para o setor internacional também, se você não achar. Estuda na etapa. Manda e-mail. Eu não sei o que estou fazendo da minha vida. E a gente responde. Calma. O etapa da bolsa também, tá? Bolsa de estudo. Verdade, galera. O etapa da bolsa. O etapa da bolsa. E se você quiser mais informações sobre esse processo de candidatura, você pode acessar o nosso site, www.colegiatapa.com.br. Nós também temos o nosso blog e as nossas redes sociais. Tem vários posts e artigos muito legais para você acessar lá. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.